Bom, inicialmente, sou professora Wilza Ramos, do Instituto de Psicologia, né, que é um enorme prazer estar aqui com vocês, meus colegas de UNB, né. Essa é a nossa primeira live do curso básico de Moodle, que foi carinhosamente desenhado para nós iniciarmos uma cultura diferente da formação continuada na UNB, onde nós, docentes, nos apoiamos em nossas ações, né. Então, o foco é a cooperação, a colaboração e o trabalho em pares. Esta primeira live, antes de iniciar a live, eu gostaria muito, gente, de agradecer todo o apoio da equipe do SEAD, que não está aqui visualmente presente, tá, em nome da diretora do SEAD, a professora Letícia, em nome do coordenador da Universidade Aberta do Brasil na UNB, professor Marcelo Ferreira, né, agradeço a vocês imensamente, né, todo o apoio que nós temos recebido enquanto equipe docente nesse processo, tá. Estamos com todas as nossas atividades e estamos nessa atividade com muito carinho para recebê-los aqui hoje. E essa primeira live, como eu destaquei, o objetivo dela é que as duas colegas, né, são nossos colegas, elas vão se apresentar da Faculdade de Educação, agradeço a presença da Andréia, a presença da professora Flávia, do IDA, curso de música, né, Andréia, do curso de pedagogia, né. Essa primeira live tem por objetivo tratarmos de como organizamos, pensamos o planejamento do ensino online para além do que é um recurso ou ferramenta Moodle, né. O recurso é somente o meio, mas a principal ênfase sempre estará na forma como nós organizamos o processo educativo, baseado principalmente na concepção de educação, que é diálogo, que é comunicação, né, que é acolhimento. Então, não é pensar isoladamente em ferramentas, né, e no Moodle as ferramentas são divididas em recursos e atividades, mas é pensar para além disso. Professora Andréia e Flávia têm uma grande experiência, né, nesse planejamento do ensino online, por isso elas foram convidadas, mas nós queremos ampliar essa comunidade e trazer em outras lives outros professores que também fazem parte hoje dessa nossa comunidade e que com certeza têm experiências muito bacanas a serem compartilhadas. Então, eu abro a palavra inicialmente para a professora Andréia, e vou marcar o seu tempo, Andréia, tá, e depois o tempo da Flávia. Nós queremos, gente, fazer em meia hora, nós começamos aqui com seis minutos de atraso, mas nós queremos que seja, está sendo gravada para os professores que não estão presentes, né, e não queremos um vídeo muito longo, tá ok? As perguntas de vocês, todos estão com os áudios fechados e as perguntas eu vou recolher aqui no chat e passo para as nossas palestrantes, e elas também vão estar acompanhando o chat, com certeza. Andréia, por favor, bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Ilza, pelo convite para dialogar com todos vocês nesta manhã. É um grande prazer estar aqui com a professora Flávia, quem tem o prazer e a honra de conhecer. Você promoveu esse encontro, esse nosso encontro, e ao mesmo tempo eu desejo um bom dia a todos os participantes, colegas, professores, já vi muitos colegas aqui no chat, é um prazer estar aqui nesta manhã com todos vocês. Eu vou tentar ser bem breve para cumprir aí o tempo sugerido pela UIS. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o planejamento da disciplina Organização da Educação Brasileira com o uso das tecnologias. A Organização da Educação Brasileira é uma disciplina presencial em que nós planejamos pensando, utilizando a tecnologia, sobretudo o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, seus recursos, alguns dos seus recursos e algumas das suas atividades, né? Então, por que nós pensamos nesse planejamento, em trabalhar com essa proposta? Por conta de alguns elementos que antecederam ao planejamento, o que eu chamo de algumas inquietações. E eu vou compartilhar com vocês três dessas inquietações que são elementos que me ajudaram, que me mobilizam no planejamento, na forma de pensar o ensino-aprendizagem. Então, a primeira inquietação é justamente pensar a forma de ensino-aprendizagem. Pensar não só a forma, mas a relação ensino-aprendizagem na educação superior. E essa inquietação do pensar essa relação ensino-aprendizagem, ela é muito ligada a fracassos. Há planejamentos que fracassam, a pouca participação dos estudantes nas discussões, tendo em vista que a disciplina Organização da Educação Brasileira recebe estudantes das diferentes licenciaturas, das artes visuais à ciência da computação. Então, um fraco engajamento, a evasão, uma alta evasão, então foi também um dos fatores. Então, essa inquietação que decorre da experiência do fracasso, ela me mobilizou, na verdade, a frustração das expectativas, tanto do professor quanto dos estudantes, me mobilizou a fazer novas perguntas para essas questões que eu estava vivenciando como professor. E Paulo Freire, lembrando aqui de Paulo Freire, que Paulo Freire nos diz que ensinar é abrir possibilidades, é ter consciência desse inacabamento, é se doar à pluralidade, ao dissenso e ao encontro. Então, essa foi a primeira inquietação. A segunda, ela diz respeito a como tornar a disciplina OEB uma experiência de aprendizagem coletiva, criativa, crítica e colaborativa. É um desafio constante, né? Nós sabemos que colocar em prática a dialogicidade de Paulo Freire, que Paulo Freire nos ensinou, colocar em prática a concepção de sala de aula como arte, de John Dewey, é um outro desafio, levando em conta aí a amorosidade, a empatia e as finalidades da educação. Então, são desafios que a gente precisa constantemente pensar. E lembrando também, nesse segundo elemento aqui, o artigo 52 da LDB, que diz exatamente que uma das finalidades da universidade é a formação para o domínio e o cultivo do saber humano. Então, como cultivar esse saber e valorizar as singularidades dos estudantes na educação superior? E aí, fazendo o gancho já com o terceiro elemento, é de respeito com o que a Uriusa falou no início da abertura aqui dessa live, que é exatamente a concepção de sala de aula e a concepção de educação. Como é que concebemos esse espaço da sala de aula? Que espaço promissor é esse? Os sujeitos que compõem esse espaço participam da sua construção? Como tornar o estudante protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem? A sala de aula é um espaço de múltiplas possibilidades e a aprendizagem pode propiciar experiências estéticas múltiplas, maravilhosas, variadas. Então, como colocar isso em prática? A partir dessas questões, desses elementos, então, eu comecei a repensar o planejamento da disciplina utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui com vocês, já caminhando para o encerramento da minha fala, o ambiente virtual que nós desenhamos é especialmente um tema da disciplina, que é o direito à educação, um tema fundante, estruturante da discussão da disciplina. E eu vou compartilhar aqui com vocês como que nós trabalhamos esse tema, tentando priorizar essa construção criativa, tentando romper com essa concepção de sala de aula hierarquizada, dessa sala de aula que é fechada em si mesma, tentando trabalhar numa perspectiva de uma sala de aula mais aberta, cuja presencialidade e virtualidade estão presentes. Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Wilsa, você me dá um toque dizendo se está ok? Ainda não está compartilhando. Eu acho que está carregando aqui. Está ok. Está carregando. Aí eu vou controlando o tempo, Andréia, mas você ainda tem mais cinco minutos. Beleza, então. Então, eu vou aqui abrir a... Eu vou aqui abrir. Está visualizando, ok? Sim, está ok. Tá. Eu estou entrando aqui na nossa sala de aula, que nós criamos uma trilha de aprendizagem. A ideia era simular o jogo, né? Um jogo trabalhando também elementos de gamificação, um pouquinho de elementos de gamificação. Então, nós dividimos aqui essa trilha de aprendizagem em 13 temas e eu vou compartilhar com vocês o que nós fizemos aqui no tema do direito à educação. Então, nós utilizamos como recurso o Curse Presentation, que é uma ferramenta, é um recurso da Biblioteca H5P. E aqui nós explicamos, né, a intenção desse objeto de aprendizagem, desse objeto orientador de aprendizagem, é explicar para o estudante a descrição do objeto de aprendizagem, apresentar para ele o objetivo de aprendizagem. Toda proposta deve estar orientada a um objetivo de aprendizagem. Então, aqui, vocês estão observando que tem um avatar, é o avatar do Anísio Teixeira. Em todos os temas, nós procuramos explorar educadores brasileiros, educadores e educadoras. A Anísio Teixeira chama como educador extremamente importante para discutir o direito à educação. Indicamos um texto básico e colocamos aqui o que ele deveria fazer, né, o que o estudante deveria fazer. Então, é organizar em sala de aula dupla ou trio e seguir as orientações abaixo. Qual era a proposta dessa atividade? O estudante, a dupla, o trio, o conjunto, colaborativamente, eles deveriam selecionar um avanço ou um retrocesso no campo do direito à educação para retratar. E a forma de retratar, eles poderiam utilizar linguagens diversas, linguagem que parecia mais adequada à dupla ou ao trio. E aí, nós colocamos algumas produções anteriores, produções para inspirar os estudantes, né, músicas, charges, são produções muito legais. E aí, nós orientamos como ia funcionar essa atividade. Em sala, o dupla ou trio deveria apresentar para a turma a produção criativa e indicar na exposição oral as razões para a escolha e a fundamentação teórica. E aí, nós vinculamos aqui nesse objeto o limpo-fórum. Então, eu vou abrir aqui. Então, no fórum de discussão, os estudantes compartilharam as produções criativas que eles elaboraram, né, a partir da leitura do texto, a partir da discussão teórica, saindo do senso comum e indo para uma percepção fundamentada, né, cientificamente. Então, nós temos aqui diferentes formas de expressão, poemas, memes. Nós temos aqui vários memes, né, eles adoram memes. Um objeto físico. Então, os alunos criaram produções criativas diversas. O resultado, inclusive, desse trabalho, nós... O resultado desse trabalho dos estudantes, nós fizemos uma amostra na semana universitária do ano passado. Foi uma amostra de dia inteiro, em que nós expusemos todas as produções dos estudantes na disciplina. Então, com isso, eu gostaria de encerrar por aqui, né, essa apresentação. agradecer imensamente à Wilsa, novamente, pelo convite. E, assim, expressar que o nosso desejo, né, no planejamento era elaborar um ambiente virtual que promovesse encontros abertos, encontros criativos, e que nos auxiliasse no alcance dos objetivos de aprendizagem, mas promovendo aí a escuta, promovendo o diálogo, promovendo a valorização do outro, e, sobretudo, a experiência estética. Muito obrigada, gente. Andreia, muito obrigada. Foi ótimo, né? Você cumpriu o tempo, tá? E agora nós vamos convidar a professora Flávia, né, e que vai apresentar uma... vai ter um PowerPoint também. Andreia, só tenho algumas perguntas para você, tá? Se você já pudesse olhar no chat, porque aí, logo depois que a Flávia terminar, nós abrimos para as perguntas, tá ok? Obrigada. Flávia, agora é com você. Ok. Então, obrigada a todos. Obrigada, Wilson, por proporcionar esse momento aqui também, conhecer a Andreia, né, e ter contato aqui com todos os colegas, agradecer a equipe do SEAD, e também agradecer a possibilidade, porque eu estou também, assim, mediando conversas do Grupo 2, né? Então, quem está aí de participante, que está no Grupo 2, eu que estou ajudando a Lívia também, tem sido uma experiência muito legal, né? Bom, eu vou comentar um pouquinho aqui o que que eu pensei antes, né? Quais são os princípios que me nortearam para pensar na disciplina que eu apresentei no vídeo que vocês já assistiram, né? Deixa eu ver se aqui está carregando. Então, a disciplina era aquele fundamento da arte musical. Então, são três coisas, basicamente, que eu penso, né? A educação para autonomia, uma reflexão crítica e o desenvolvimento do ser humano, né? A Andreia acabou de falar de Paulo Freire, então, também são princípios freireanos, né? Essa educação para autonomia, e como que a gente pode desenvolver a nossa reflexão crítica quando a gente está formando, principalmente lidando no curso de formação de professores, né? Mas, assim, de modo geral, aqui no ensino superior. E quando a gente vai para o ambiente um AVA, né? Virtual de aprendizagem, essa questão da gente continuar o ser humano, né? Mesmo num ambiente virtual. Então, pensando nesses três pontos principais, eu procuro sempre, assim, conhecer ou até reconhecer os potenciais dos estudantes, né? Então, como que eu vou poder fazer isso? Então, são normalmente atividades diagnósticas que eu peço tanto no presencial quanto aqui na distância. Uma promoção da interação da turma com aprendizagem entre pares e colaboração, procurando, então, trabalhos em grupo, troca de materiais e discussão. Então, tendo isso daí como princípios que eu procuro escolher depois que tipos de atividades e ferramentas, né? Que a gente vai colocar na disciplina, mas só que sempre, então, isso daí é o que vem antes. Mas lembrando também que essa questão exatamente da reflexão crítica, né? Da gente se manter crítico. Eu sempre falo para os meus alunos, né? E também é um lembrete que eu tenho para mim mesma, né? Não significa que escolhendo uma abordagem que eu necessariamente, assim, não existe um determinismo porque, assim, somos humanos e nós somos os participantes. Então, também vai depender de mim, vai depender do meu aluno, do grupo, né? Eu posso ter uma proposta super interativa, mas se não tiver a participação, que pode ser por N motivos, não vai acontecer. Mas aí tem a ação do professor, da professora, que nessa mediação também vai tentar vai tentar chegar no meio termo, né? Então, daí eu tenho a captura de alguns slides, por exemplo, de algumas telas, né? Então, isso daqui também foi feito numa atividade H5P, foi uma atividade diagnóstica, os alunos tinham que ouvir um trecho de uma sinfonia, tem aqui uma breve explicação, eles clicando aqui tinham o áudio de um trecho específico da sinfonia do Mahler e a gente tinha como uma proposta que eles iam executar, cantar e enviar num fórum, né? Então, uma atividade não é avaliativa, mas só para diagnosticar, assim, potenciais musicais e criativos dos alunos. E eles entravam depois num fórum, chamavam criação musical e eles tinham que colocar, tem as orientações, grave um áudio e verifique algumas questões, já que depois a gente vai e amarrar na disciplina. O fórum, depois, só para vocês verem, né? Então, tem como colocar imagens, aqui esse aluno quis colocar uma imagem da partitura, mas o principal era aqui o áudio, a gente clica aqui, não precisa nem baixar e a gente já ouve a produção e a gente vai depois mediando. uma outra forma de atividade, de diagnosticar também, eu uso, por exemplo, aqui a escolha, né? Que eu quis saber como que eles aprenderam música, então eles tinham que assinalar uma das opções, quando grava a resposta, depois a gente já sabe onde é que eles estão, quem que aprendeu de tal forma ou de outra. e isso daí depois dá para amarrar com um tópico da disciplina, que era aprendizagem com textos formais, informais e não formais, tem um texto e eles vão pensar, então, como que eles primeiro aprenderam, como eles também dão aula, né? Mas tudo partindo da experiência dos alunos, então é uma forma que a gente consegue fazer para tentar diagnosticar de onde vem, né? Quais os conhecimentos prévios e como que a gente constrói a partir de então. O outro ponto que eu tinha falado, que era de troca de materiais, é o próprio laboratório de avaliação, que nesse curso básico do Moodle a gente vai estar utilizando com essa atividade em pares, né? Que vocês estão nas disciplinas de vocês e um também vai avaliar e está ajudando a disciplina do seu par. Então, isso daqui eu também coloquei é um laboratório de avaliação que tem no Moodle. Eu primeiro coloquei algumas faixas, apresentei em forma de livro e tem no último capítulo o laboratório de avaliação para eles colocarem tanto os áudios e, no caso, os vídeos, também depois o par que ia ter que avaliar, né? Com os critérios. Então, a nota ia ter de acordo com a avaliação do par. E, por último, também uma experiência que eu estou fazendo num curso de extensão, mas como a gente está com a UAB suspensa, a gente pensou também em fazer algumas trocas nesse momento que não é avaliativo. Então, aqui são materiais num mural virtual chamado Padlet, né? Dá para a gente colocar diretamente no Moodle e no Foto. Então, as pessoas já veem as postagens e conseguem já clicar e fazer uma interação. Então, aqui são alguns elementos que eu estou mostrando, mas, basicamente, o que eu queria mostrar, o que eu queria discutir com vocês era essa questão da liberdade e da autonomia que a gente tem. Então, assim, uma das provocações que era será que a gente consegue visualizando as atividades ou visualizando as tarefas ter uma ideia de concepções pedagógicas do professor? Eu acho que sim, mas só que também com o alerta de que a gente pode sempre estar modificando de acordo com a ação dos participantes. Então, por exemplo, nesse curso especificamente eu mostrei também lá naquele vídeo inicial que eu uso questionário. Então, assim, os questionários foram uma forma que eu estava utilizando para potencializar, né? Assim, é a leitura que eles têm que fazer e eles mesmos, aquela autoaprendizagem, né? Então, eles já têm a opção de verificar. Então, você pode configurar quantas vezes você pode deixar o aluno fazer as tentativas e, paralelamente, a gente vai abrir um fórum que não é avaliativo para a gente discutir os textos, né? Então, eu acho que, assim, e eu fiz muito esses questionários pensando no quantitativo, né? Então, assim, na UAB, no caso, são 150 alunos. Então, assim, eu não daria conta de ficar fazendo aquele retorno das leituras como eu faço no presencial. Então, por isso que eu estou, eu lancei mão de questionários e, como um apoio, um fórum para a gente verificar dúvidas e, de repente, conversas, né? Então, uma experiência que eu estou tendo nesse curso de extensão, esse que eu mostrei, o Padlet, é a importância desse encontro virtual, estar junto virtualmente. Então, assim, uma vez por semana a gente tem um encontro por uma vídeo, né? Ou RNT ou Teams que a gente conversa para saber como eles estão e a gente acaba tirando dúvidas assim. Acabou o meu tempo aqui. E a gente acaba tirando dúvidas sincronamente, tá? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Estou aberta agora para a gente dialogar. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Por nos mostrar, né? Que a alma da nossa disciplina, ela está nessa capacidade que temos, né? Que todos temos de articular, de conectar atividades, né? Não é um recurso isolado, mas é uma página que eu criei no Moodle que vai para um fórum onde o aluno tem uma atividade, onde ele interage e ele está no centro do processo de aprendizagem, né? Acho que a fala de vocês nos mostra isso. Nós temos que começar, sim, no Moodle básico, mostrando as ferramentas, mas logo para vocês darem esse salto como a Andréia e a Flávia nos mostram, né? Das possibilidades que nós temos de trazer, sim, metodologias ativas para dentro das nossas disciplinas. E eu acho interessante, só para finalizar a minha fala, gente, esse cuidado, né? Que nós temos que ter de não acharmos que nós vamos fazer uma transposição linear do que fazemos no presencial para o Moodle. o Moodle é só o meio, é a nossa capacidade de planejar, de criar, de reinventar as nossas atividades pensando como as ferramentas nos apoiam para atingirmos os nossos objetivos gerais, o objetivo geral e específico da nossa disciplina. Aqui nós temos várias perguntas, tá? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, né? Eu não tenho aqui algumas. Oi, Uzi. Oi? Oi, Uzi. Eu consegui anotar aqui algumas. Então eu gostaria que a Andréia respondesse primeiro, enquanto isso a Flávia dá uma olhadinha no chat, são várias perguntas, gente, escolham duas ou três, cada uma e respondam. E as outras perguntas nós vamos tentando falar um pouquinho aqui, tem perguntas, a Flávia, só uma pergunta que passou, já tem muito tempo para você, eu acho que é importante você responder, que eles perguntam o que é o H5P e como utilizá-lo, porque você colocou no nome atividade H5P e a professora está perguntando que atividade H5P. Então, por favor, Andréia, eu vou te dar três minutos e mais três minutos para a Flávia. Depois a gente vê se precisa de mais. Tá, jóia, Uzi. eu vou tentar aqui, eu fiz uma leitura aqui das perguntas, várias questões interessantes, muitas delas caminham pela como que foi desenvolvida a trilha, qual software que foi utilizado para criar os avatares. É importante dizer que essa trilha de aprendizagem, ela foi criada e desenvolvida no contexto da Poiese, que a Poiese é uma metodologia que eu estou desenvolvendo, uma abordagem metodológica que eu estou desenvolvendo, que já vem desenvolvendo há algum tempo, mas contou com o apoio do A3M, do programa A3M, Aprendizagem para o Terceiro Milênio. Então, nós desenvolvemos essa trilha com uma equipe de estudantes, de estagiários, a gente tinha uma ideia de o que a gente queria da trilha e contamos com o apoio também do professor José Wilson da Secretaria de Educação. A trilha hoje, ela está disponível, ela já está disponível como uma forma de apresentação do Mudo, se eu não me engano, no Aprender 2. Eu não sei quando que a trilha, quando que o Aprender 2 vai estar disponível, quando que a trilha vai estar disponível no Aprender 1, então, acho que o pessoal do SEAD aí pode responder melhor essa questão, mas assim, o formato trilha eu sei que já está disponível, inclusive eu estou usando na minha disciplina da UAB. E a ideia, e aí para concluir esse raciocínio, a minha ideia é pensar diferentes possibilidades de customização do Mudo para alcançar os objetivos de aprendizagem para tornar essa experiência uma experiência mais aberta, uma experiência colaborativa, então agora a gente está trabalhando no desenvolvimento de um projeto para pensar as disciplinas do departamento, eu sou vinculada ao departamento de planejamento e administração, então a gente está pensando de que forma a gente pode customizar o Mudo para trabalhar o uso das tecnologias de informação e comunicação para todas as disciplinas do departamento. Como que nós criamos os avatares? Os avatares nós criamos por meio da fotografia, da nossa fotografia, nós tínhamos na equipe um estagiário de artes, de artes visuais, então ele desenvolveu esses avatares, e aí alguém me pergunta, um professor, deixa eu ver aqui, o professor Daniel me pergunta se não infantilizou a disciplina e o Gabriel pergunta qual foi a avaliação por parte estética na avaliação dos estudantes, então gente, é interessante que no fim da disciplina nós temos a avaliação da disciplina lá no último bloco e a autoavaliação, então os retornos que nós tivemos dos estudantes foram retornos muito positivos, tanto em relação às orientações, quanto em relação às atividades, nós percebemos é um engajamento muito maior dos estudantes na disciplina a partir do momento que nós trabalhamos nessa perspectiva, valorizando inclusive as diferentes formas de fazer a síntese, como que a avaliação é feita, a avaliação é feita de forma processual, nós temos os objetivos de aprendizagem, nos objetivos de aprendizagem, nós elencamos o que o aluno precisa alcançar, então o aluno já faz a atividade ciente, do que ele precisa produzir, de forma que a avaliação da disciplina, ela transpassa toda a trilha. Alguém pergunta também sobre a ferramenta H5P, a professora Júlia, mas a professora Flávia vai falar mais. Então, acho que é isso, Ilza. Ótimo, eu te agradeço, Flávia, por favor. Tá, eu acho que é mais fácil se eu compartilhar então agora a minha tela, eu vou tentar aqui. Pode ser, por favor. Gente, tem muita dúvida sobre as ferramentas, os recursos, principalmente, visto que vocês utilizam imagens, coisas muito legais, então acho que as pessoas querem um pouco que vocês falem como vocês pensam isso também no processo, tá? De ensino e aprendizagem. Vocês estão vendo aqui a tela, gente? Sim, está bem pequenininha, se você puder expandir, ou é a gente que expande, tem um íconezinho aqui? Eu acho que o participante que expande. Não, acho que eu expande. Tá bom, tá ótimo. Tá, bom, então esse H5P é um recurso que tem nesse Moodle novo, nesse Aprender 2, a gente está aqui nesse ambiente do Aprender 2 que as disciplinas para a UAB já foram liberadas no Aprender 2, eu acho que o do presencial em breve vai ser liberado, então quando a gente vem aqui em atividade ou recurso, tem essa possibilidade de conteúdo interativo H5P, então uma possibilidade desse H5P foi o que já foi mostrado no vídeo que estava lá no tema 1, aqui tem, por exemplo, um trabalho em grupo que a gente consegue fazer, que dá para a gente ir montando, construção do trabalho em grupo, coloca a introdução, você coloca os campos que você pode colocar, quais são os focos, o aluno vai criando os focos, temos aqui o comando para descrever, dá para você aumentar o campo se quiser fazer, escrever mais, aqui a gente vai conectando, porque uma das coisas que eu acho importante, é sempre a gente voltar e conectar com temas anteriores que a gente estava discutindo na disciplina, então aqui também, então isso aqui é um exemplo de um H5P, esse H5P também foi utilizado na forma de questionário que vocês viram e a outra pergunta que eu vi foi sobre o Padlet, esse Padlet então foi colocado aqui como um experimento está em formato de rótulo, vocês podem colocar também se fosse uma página, mas daí não fica visível, você teria que clicar aqui e você veria depois em outro local, mas no próprio, na própria disciplina, na nossa própria página do Moodle, dá para colocar aqui, é um mural interativo, então dá para a gente mesmo pelo próprio Moodle colocar comentário, e já coloca aqui, e então dá para colocar imagens, vídeos, inclusive dá para a gente gravar áudio, não sei, outra pergunta que teve, com relação à formatação desde o início, que eu vi que tinha uma dúvida, quando estava falando dos formatos, quando a gente vem aqui na editar configuração, que é isso que vocês estão fazendo agora, vocês estão editando as configurações das disciplinas de vocês, muitos já colocaram aqui a descrição, em formato de curso, vocês têm a opção aqui, então, esse formato trilha que a Andrea tinha marcado está aqui, essa disciplina está em formato grade, e vocês vão e podem configurar aqui. Eu acho que é isso, então. Ok, mais alguma coisa? Não? Muito bem, nós temos aqui vários colegas que estão nos pedindo, muitos agradecendo, tá, gente? Outros colegas também pedindo as outras lives que tratem um pouco mais da configuração do Moodle, eu coloquei que essa live o objetivo era mostrar para além das ferramentas do Moodle, todo um trabalho que implica, que é o nosso labor, enquanto docente, que é pensar o planejamento, mas que podemos sim, já coloquei aqui para o grupo, fazer outras lives. A única coisa que eu gostaria muito, gente, de empatizar, eu vi que a nossa diretora do SEAD acabou de entrar, professora Letícia, muito obrigada, Letícia, é de que essa é uma comunidade que aprende e ensina. Então, eu gostaria que outros professores desse nosso grupo, que também se manifestassem, que eu sei que tem pessoas aqui, por exemplo, o professor Abimael, que também sabem configurar muito bem o Moodle, que poderiam se apresentar para conduzir uma outra live, fazendo com vocês a configuração em tempo real. Então, nós poderíamos nomear uma disciplina, um professor que se candidate, apresente seu conteúdo, curricular, e pensaríamos, então, como organizar essa disciplina, e um de vocês conduz, um ou dois colegas, duas colegas, conduzem a oficina em tempo real, mostrando como se configura os recursos. Lembrando, gente, que essa é a nossa filosofia hoje. nós aprendemos uns com os outros. Ninguém sabe tudo, mas cada um sabe um pouco, e nesse pouco que nós sabemos, nós vamos construir uma grande comunidade de práticas, sim, inovadoras. O potencial das TICs, ele só se mostra relevante quando nós os transformamos. São as mãos do professor, o nosso saber docente que transforma uma ferramenta em algo potente para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. Obrigada pelos colegas que trabalham com o desenvolvimento humano. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Letícia está aqui agradecendo a todos que estão também assistindo a essa sala. Obrigada, Letícia. E eu acho que estamos... Isso mesmo, Flávia, nós vamos construir nossa comunidade de aprendizagem, gente, onde todos nós sabemos, temos muito o que compartilhar, e nós precisamos dessa força. Mais do que nunca, nesses tempos de crise, de pandemia, estarmos juntos, unidos com esse objetivo. Então, esse é o nosso convite para hoje. E é isso. Muitas sugestões aqui, mas nós combinamos de não ultrapassarmos muito tempo, porque esta live está gravada e ficará disponível para vocês. mais do que 40 minutos, ninguém vai assistir isso depois, para quem não esteve hoje. Então, eu vou me despedindo. Agradeço a todos. Não sei, Flávia e Andréia querem falar uma palavrinha final? Eu quero agradecer a todos, dizer que esse também é um processo formativo, nós participando aqui, todos juntos, participando dessa comunidade aberta numa live, nós também aprendemos muito e dizer que é uma constante, essa inquietação que eu falei lá no início da minha fala é uma constante e que esses processos, esses recursos, essas estratégias que nós desenvolvemos são estratégias que certamente devem se modificar todo o tempo, a depender da turma, a depender da característica dos estudantes que nós estamos recebendo. Então, é um processo contínuo esse pensar, esse refletir, o processo de ensino-aprendizagem, pensando sempre na dialogicidade e no engajamento dos estudantes. Então, é isso, obrigada a todos, foi um prazer. Eu também só queria agradecer essa oportunidade, realmente é sempre uma aprendizagem e acho que assim, se a gente vai realmente construir essa comunidade de aprendizagem, então a gente tem que começar a cada vez mais estar aberto para essas novas possibilidades, a gente está sempre aprendendo junto, e de novo, eu falo assim, eu super agradeço ao grupo 2 que está me acolhendo lá, que eu estou ajudando a Lívia nas interações, aprendendo com vocês, é um papel diferente, porque eu já fazia as mediações com os meus alunos, mas assim, essa mediação com os meus pares, meus colegas da universidade, tem sido uma experiência muito boa, e realmente eu convido a outros professores também participarem das novas formações, atuando nesse papel, auxiliando nas interações nos fóruns, e aqui, muito obrigada pela participação e pela oportunidade. Ok, então, obrigada a todos, e eu também deixo aqui um abraço, um agradecimento novamente ao SEAD, a equipe, em nome aqui da Lívia, professora Lívia, que fica nos bastidores disso tudo, para que tudo dê certo. E vamos organizar a próxima live, tá? Um abraço, um bom fim de semana a todos, e deixo o meu querido, fique em casa, fique bem, e estamos juntos. Abraço, gente, até logo. Um abraço, gente,